Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho. É galera, o Vasco poderia ter saído com um resultado um pouco melhor, mas esse um pontinho aí também não tá ruim não. O jogo hoje, o placar, foi um pouco da tônica o que tem sido quando jogam Vasco e Palmeiras no Allianz Parque. O Vasco vem conseguindo alguns empates quando joga na casa do Palmeiras e em 2015 beliscou até uma vitória, um partidaço do Nenê e o outro gol foi do Rafael Silva. Mas vamos falar um pouco do jogo de hoje. O Vasco tem uns acende e apaga durante a partida que me incomoda um pouquinho. Os 20 primeiros minutos do Vasco foram muito bons. O Vasco marcava a saída de bola do Palmeiras lá em cima e todas as vezes durante o jogo que o Vasco conseguiu marcar o Palmeiras lá em cima da zaga dele, pegando os volantes e os zagueiros laterais, o Palmeiras se embananava. Primeiro que esse time era um time reserva com alguns meninos da categoria de base. É um time que não tem entrosamento e não joga junto, né? E a qualidade técnica mesmo é um pouco mais aquém. Então, vira e mexe, o Palmeiras entregava a paçoca ali, o Vasco não estava conseguindo converter essas roubaras de bola em gol. Mas, nessas oscilações e nesses acende e apaga, o Vasco quase dá um gol para o Palmeiras. Uma bola que vem, o Henrique sozinho domina, domina um pouquinho esquisito. O Bruno Gomes vai recuar, não lembra se para o Fernando Miguel ou para o zagueiro, dá uma bola bem fraca, o atacante dos caras faz uma pressão. E aí, acho que é Breno Lopes, né? Vem numa arrancada danada, o Fernando Miguel abafa ele e faz uma grande defesa. Ali, o Vasco já poderia ter tomado o gol. E como é que sai o gol do Palmeiras? Mais uma batida de cabeça e um apagão do Vasco. Um lateral a nosso favor, a gente bate o lateral, o Léo Gil se enrola um pouco ali, Palmeiras rouba a bola, pega o Ricardo Graça. Eu vi algumas pessoas cornetando o Ricardo Graça, mas não dá para criticar ele. O Breno Lopes é muito veloz e uma coisa é você sair com o jogador no mano a mano correndo os dois de frente. Outra coisa é você tomar o passe, você tem que girar e correr. Então, o Ricardo Graça estava na posição um pouco ruim e o Breno também é muito mais veloz que ele. E ainda que tivesse os dois ali correndo junto de frente, acredito que o atacante do Palmeiras ia ter um pouco mais de explosão e ia chegar na frente. Sem contar que o Ricardo Graça veio de uma cirurgia de apendicite também. Acho que a galera pegou um pouquinho pesado com ele ali. Acho que outros jogadores foram muito mais decisivos para esse gol do Palmeiras do que o Ricardo Graça. E o Vasco, depois de tomar o gol, voltou a gostar da partida. Ali dos 30 a 35 minutos para lá, passando esse apagão de 10 minutos, o Vasco começou a criar mais oportunidades e foi enfileirando chances. Nós tivemos ali uma jogada que, não lembro se foi o Leomar, que vai ali de fundo cruz, o Germancano chega atrasado. Teve alguns chutes de fora da área, teve um espimbauzinho, o Vasco ficou chutando, a bola batia no zagueiro, o outro cortava, a bola batia, voltava. Ficou pererecando. E aí o Vasco encontra uma faltinha na entrada da área ali, salvo engano, foi o Leonardo Gil que sofreu a falta. E aí o Martim Benítez, alá Juninho Pernambucano, bate um bolão ali, uma falta com a curva e faz um puta de um golaço, premiando a ótima partida que fez o Martim Benítez. Primeiro tempo acaba 1x1, o Palmeiras teve mais oportunidades que o Vasco, chutou 8 bolas no gol, o Vasco 4. Nesse período de apagão aí, o Palmeiras começou a ter um pouco mais de consistência. O Fernando Miguel quase entrega um gol para os caras, então a batida descanteia ele mais uma vez, ele sai, perde o tempo da bola, soca o vento, a sorte que os caras acabam errando a cabeçada. Mas o Fernando Miguel fez uma outra bela defesa, um outro chute de fora da área, que ele conseguiu vir de mão trocada e fazer uma bela defesa. Fernando Miguel fez pelo menos duas ótimas defesas nessa partida, se redimindo da saída equivocada dele do gol. E no segundo tempo, o Vasco volta a estar em cima do time do Palmeiras e pressiona. O Vasco fazia uma boa partida, o Benítez, coitado, girando muito no meio e tentando driblar toda hora, porque não tinha muita aproximação. Achei um comentário muito inteligente por parte do Pedrinho, ele reclamando que o Pikachu e o Tales estavam jogando muito aberto, em vez deles fecharem, irem mais para a parte de dentro do campo, para dar mais opção de passe para o Benítez. Eles abriam o campo, mas o Vasco não conseguia entrar pelo meio, porque o Benítez ficava girando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ficava aquela troca de passe entre ele, Léo Gil e Bruno Gomes. O Bruno Gomes que, por sinal, faz uma boa partida, mas tem uns apagões que, nesses apagões dele, quase dá merda. Falei para vocês o erro no primeiro tempo, que quase saiu o gol, o Fernando Miguel salva, e contra o Atlético Mineiro, ele dá um passe errado, que gera um contra-ataque para o Atlético, e o Vargas chuta a bola na trave. Não dá para o Bruno Gomes ter um apagão todo jogo, e esse um apagão por jogo está resultando em chances claríssimas de gol para o nosso adversário, mas ele vem fazendo boas partidas. Mas não adianta fazer uma partida muito boa e todo jogo dar uma chance clara de gol para o time adversário. Ele tem que dar uma ligada a mais no jogo. E são lances bobos, é porque ele fica meio displicente mesmo e acaba errando uma jogada fácil. O Léo Gil também é mestre de fazer isso. No segundo tempo, o Vasco fica um pouco mais em cima do time do Palmeiras. O Palmeiras não teve grandes oportunidades de gol, apesar de em algum dado momento ter tido mais a bola. E aí o time começa a cansar. O Vanderlei troca a linha de meio inteira, tira os dois pontas e o armador, que era o Benítez. Os jogadores que entram. O pé que entra muito bem. O Carlinhos entrou primeiro de ponta, depois quando tira o Benítez cai para dentro. O Vinícius não fez um bom jogo. Até comentei lá no Twitter que o Vinícius é engraçado. Ele é um jogador que parece veloz, mas não ganha nenhuma jogada na corrida. Quando ele bota na frente, ele carrega, carrega a bola um pouco. O adversário vem, vem, vem tomar a bola dele. Ele dá a impressão do jeito de correr dele. Você fala, cara, o moleque corre muito. Mas ele nunca consegue dar o tapa na frente e sair. Coisa, por exemplo, que o Peck vem fazendo. O Peck teve duas arrancadas hoje. Uma bola que ele tentou dar para o Cano e a outra que ele deu para o próprio Vinícius. Ele tem conseguido fazer isso. Fora a outra arrancada dele, que ele chuta de fora da área. E o Jailson faz uma bela defesa. Eu tinha a visão de que o Vinícius era mais veloz que o Peck. Talvez a questão já não seja nem tanto velocidade, mas sim explosão e força física. E, por sinal, parar aqui para fazer uma análise do Peck. O Peck evoluiu demais. E, aproveitando, fazer uma outra observação. A torcida do Vasco tem que ser paciente com o garoto da base. Não é porque o garoto acabou de subir e foi mal que não presta. Tinha muita gente já enterrando a carreira do Peck. Não serve, não presta. É horroroso, filete de borboleta. Faço aqui a mesma consideração ao Vinícius. Está mal demais. Eu já dei a minha opinião que ele deveria voltar para a categoria de base. O mesmo que ocorreu com o Peck. Mas eu não estou aqui para enterrar a carreira de ninguém. Da mesma forma que o Peck desceu, ganhou confiança, indo muito bem com o time sub-20. E fizeram um trabalho de fortalecimento e de ganho de massa muscular com ele. E ele está crescendo de produtividade. O mesmo pode acontecer com o Vinícius. O Vinícius, quando começa a temporada, vinha entrando bem demais. Muita gente, inclusive eu, pelos primeiros jogos do Vinícius, achava que ele lembrava o Rossi, que era aquele jogador de extrema velocidade. Porém, o Vinícius era um jogador mais... Como é que eu posso dizer? Mais objetivo. Ele era, pelo menos assim, no seu começo. Mostrava uma confiança fora do comum. Ele pegava a bola e ia para dentro. Pegava a bola e ia para dentro. Alguma coisa aconteceu que o futebol do Vinícius arriou muito. Mas ele pode se recuperar. Acho que, num primeiro momento, ele deveria voltar para a categoria de base. Voltando a falar do PEC, fez gol contra o Bragantino. Fez algumas jogadas interessantes. Deu um chute de fora da área que quase marcou o gol. Já entrou bem contra o Atlético Mineiro também. E hoje faz mais um bom jogo. Muito diferente do que vem jogando o Tales Magno. Acho, na minha opinião hoje, que o PEC merece muito mais a titularidade do que o Tales Magno. O Tales Magno vem jogando com nome. O Tales deu uma falsa impressão para a gente pela partida que ele fez contra o Botafogo. E o primeiro tempo do jogo do Atlético Goianiense, que ele estava recuperando o futebol dele. Mas isso não vem acontecendo. No segundo tempo, o Tales até conseguiu algumas boas jogadas e chamava mais o jogo para ele. Tem uma bola que ele dá um drible na lateral, dá no Henrique, perde a bola de volta. Ele domina, dribla o cara para dentro. E passa o Benítez e o Pikachu fazer na diagonal. Ele pifa a bola, o Pikachu perde um pouco o time, domina a bola errado e aí a bola acaba passando. Se ele domina, ele e o goleiro. E muito provavelmente, já que o Pikachu tem faro de gol, sabe fazer gol, o Vasco poderia ter feito 2x1 ali. Foi a única boa jogada que eu me lembro do Tales e já foi também no segundo tempo. Mas da mesma forma que eu analisei o Peck e o Vinícius, eu não acho que eu falo Ah, o Tales é uma porcaria, não presta, não serve. Não. Mas alguma coisa aconteceu com o Tales. Acho que o problema dele é muito mais aqui do que no pé. Acho que ele está com algum problema, alguma coisa aqui. E o Vanderlei é ótimo para fazer esse trabalho de motivação com o jogador. Se o Vanderlei não está conseguindo, aí eu já começo a ficar um pouquinho preocupado. Mas a gente não tem que parar com essa mania de falar que o jogador não presta, é uma porcaria. Principalmente sendo menino. Uma coisa é você falar que o Gustavo Torres não presta. É um jogador já com 20 e tantos anos na cara, é diferente. O que não quer dizer que o Torres não pode, sei lá, evoluir e ser um jogador melhor. Outra coisa é você falar de um garoto de 18, 19, 20 anos. A análise tem que ser um pouco diferente. Isso vale para o Juninho, que tem muita qualidade técnica, mas a parte física dele é uma porcaria. Ele precisa melhorar muito. Não dá para um jogador de 19 anos cansar com 20, 30 minutos do primeiro tempo. Não dá. Então eu queria fazer essa análise aqui do PEC, do Vinícius e aproveitar e botar o Tales no pacote. Um jogador que eu vi pouquíssima gente comentando, mas para mim fez mais um ótimo jogo. Marcelo Alves. Até quando ele erra, ele erra tentando fazer o simples. Ele errou alguns passes ali, quando ele recuperava a bola e tentava sair jogando. Mas defensivamente foi impecável. Ganhando bola por cima, fazendo desarmes embaixo. Tem que melhorar um pouco ainda o passe. Tomou um esporro do Vanderlei, que ele foi tentar dar um passe do lado. E o Vanderlei pediu para ele jogar a bola em cima do Vinícius. Mas é um jogador que tem me agradado demais. Passa uma segurança muito grande para a zaga. O Ricardo Graça, eu vou dar um desconto. Teve uma bola que ele pegou no segundo tempo. Saiu arrancando, driblando todo mundo. Perdeu a bola e deu contra-ataque para os caras. O jogador veio, veio e trouxe. Deu um chute cruzado. A gente poderia ter tomado o gol ali. Ele tem que parar um pouquinho com essa mania, às vezes de achar que é o Gamarra. E sair arrancando e limpando todo mundo. Mas é um zagueiro que eu particularmente gosto muito. E como eu disse, vou dar um desconto aqui, porque está vindo de contusão. E não fez uma má partida não, tá? Teve alguns apagões, alguns erros ali. Mas não fez uma partida ruim. Henrique segura atrás. Fernando Miguel fez duas ótimas defesas. Mas teve mais uma vez aquela saída errada do gol, que deu sorte. Ah, aproveitando. Até brinquei lá no Twitter, que o Fernando Miguel acha que ele acha que é do clã o Tira. Porque a confiança que ele tem nos olhos dele é um negócio absurdo. Eu já vi o Vasco tomar gols que o cara chuta e o Fernando Miguel só olha e não pula na bola. Fora outros lances que o jogador chuta, a bola passa próximo da trave e ele faz golpe de vista. Hoje o Scarpa quase faz um golaço de fora da área, que a minha alma saiu do corpo e voltou. E o Fernando Miguel, mais uma vez, deu só o golpe de vista. Na dúvida, Fernando Miguel, pula na bola. Se você está pulando, você viu que você calculou errado. E a bola, de fato, vai pra fora, recolhe o braço. É melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Muitas das vezes, você tenta fazer o golpe de vista. Deu certo no lance hoje do Scarpa. Você ia pular, mas a bola ia pra fora. Mas, às vezes, você confia no golpe de vista e a bola vai na gaveta. Se a gente puxar aí os gols do Vasco dessa própria temporada, vocês vão ver alguns gols que o Vasco tomou, que o Fernando Miguel nem na bola pulou. Então, era alguma das considerações que eu queria fazer. O Benítez, um partidaço. O Bruno Gomes, já falei. O André entrou, deu um toque de bola melhor pro time. O Leonardo Gil é um vagalume. Faz boa jogada e entrega pra soca. Ele tem que melhorar. Tá ligado. Ele, às vezes, dá uma pagadinha e dá merda. Mas é isso, galera. De resto, boa partida do Vasco. Tem que vencer o Bahia no domingo, que aí praticamente mata a parada. E, quinta-feira, o Bahia pega o Corinthians em casa. Jogo atrasado, de duas rodadas atrás. Se o Bahia ganhar do Corinthians, aí a parada complica. Porque o Bahia vai a 35 pontos. A gente, graças a Deus, com esse pontinho, fica um ponto fora da zona de rebaixamento. Nesse final de semana, nossos adversários têm jogos bem difíceis. Acredito eu que dá até pra todo mundo perder. E caso o Vasco vença o Bahia, aí praticamente acabou essa briga de rebaixamento. O Vasco ganhando do Bahia, o Bahia. Caso não ganhe do Corinthians, fica com 32. A gente vai com 39, abre 7 pontos. O Fortaleza pega o Galo fora de casa. O Sport recebe o Flamengo em casa. E o próprio Goiás, que ainda tá tentando ali alguma coisa, vai pegar o Fluminense fora de casa. Então a vitória nesse jogo é primordial pro Vasco eliminar esse risco de rebaixamento, faltando 5 jogos. É isso, galera. Essa é a análise que eu tinha pra fazer nesse jogo. Quero te ouvir o que você acha. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso. Amanhã o Diego em volta com mais informações do Vascão. 1, 2, 3. Futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Diego em volta, Vasco. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.